Este é o canal Gênesis Avó seja bem vindo ao nosso canal eu estou aqui para mais um vídeo com você esta noite eu vou tocar um assunto bem interessante e importante você que é crente já há vários anos crente já desde criança né tem 20 30 40 anos de caminho na igreja responda aqui uma pergunta para mim você sabe o que é servir a Deus você já focou o que significa servir a Deus e porque você deve servir a Deus e como que você deve servir a Deus e onde você deve servir a Deus servir a Deus é ir na igreja sete dias por semana e servir a Deus é obedecer o ancião é obedecer ao pastor servir a Deus é trabalhar na igreja trabalhar para a igreja o que é servir a Deus na realidade para você você deve saber o que significa servir a Deus na realidade a essência do que é servir a Deus servir a Deus a essência de servir a Deus é amá-lo amá-lo como tudo o que nós somos obedecendo e desfrutando o desfrutando de Deus para sempre mas o que significa isso na prática vamos ver isso o que significa isso na prática precisamos entender como amar a Deus pode nos motivar a fazer algo quem ama a Deus quem ama a Deus faz algo para ele e em relação a ele e não diretamente a igreja as pessoas faz algo para agradar a Deus cumprindo os seus mandamentos e esse seria o serviço se nós conseguimos saber o que é realmente servir a Deus poderemos ser pessoas melhores vamos entender isso servir a Deus é uma resposta à graça de Jesus em Josué 24 15 temos uma passagem muito conhecida que diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas o que significa isso ele com a sua casa servir a Deus de forma resumida significa submeter-se a vontade de Deus a palavra de Deus e fazer aquilo que ele nos chamou a fazer cada um tem um chamado tem uma missão independente de você ficar indo na igreja a semana inteira de você trabalhar na igreja trabalhar em construção é você sabe obedecer o ancião é o pastor né independente disso você tem que entender qual é o seu chamado temos que servir a Deus uma obrigação não não temos que servir obrigados temos que servir a ele de coração sabendo que ele fez algo para nós gratuito que é a graça de Jesus ele nos salvou gratuitamente fez algo que ele não precisava fazer mas ele fez por amor então nós devemos servi-lo por amor muitos né fazem a vontade de Deus mecanicamente como se fosse uma obrigação mecânico vai na igreja mecânico ama mecanicamente faz a caridade mecanicamente né como se fosse algo é que ele é obrigado a fazer é que ele é obrigado a fazer faz mecanicamente sem vida servir a Deus como se fosse um favor mas paga ao que ele fez por nós como se ele implorasse a nossa ajuda como se ele precisasse da nossa ajuda na verdade Deus não mandou ou não disse para nós servirmos a eles como se ele precisasse de alguma coisa de nós há um texto em atos 1725 que diz o seguinte Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa visto que ele mesmo dá a todos os homens a vida eu fôlego e tudo mais dessa forma nós precisamos lembrar Deus é o autor da vida ele é todo poderoso e servido por nós porque ele por sua graça decidiu contar conosco ele é a referência nós somos certos servimos a Deus porque somos inteiramente gratos pela sua bondade em nossa vida Jesus é o maior exemplo de servir a Deus como Jesus serviu a Deus ele sendo Deus Jesus é o maior exemplo do serviço mesmo sendo o filho próprio Deus ele veio a este mundo serviu aqueles que estavam ao seu redor o filho do homem não veio para ser servido disse ele mas para servir é dar a sua vida em resgate por muitos marcos 1045 portanto podemos perguntar novamente o que significa servir a Deus resumindo é um serviço de gratidão por toda a bênção graça e bondade que nos foi dada por meio de Jesus o objetivo do nosso serviço é somente esse glorificar a Deus por tudo que ele é com toda a nossa vida com todo o nosso coração como diz o salmo tudo que é em mim glorifica o teu santo nome por que? porque ele merece a glória porque ele nos fez ele nos salvou pela sua graça primeiro Pedro 4.11 diz quem serve seja como quem serve com a força que Deus fornece para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo deste modo vemos na bíblia que Deus é glorificado através do nosso serviço a ele em outras palavras confiamos a cada momento que aquilo de que precisamos ao servi-lo ele suprirá isso é o oposto de servir a Deus por obrigação é servir por gratidão e confiança exatamente isso que o Senhor quer de nós devemos reconhecer que ele é nosso Deus ele nos fez e somos dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio servir a Deus significa conhecer a ele ser conhecido de Deus e conhecer a ele ter um reconhecimento de que pertencemos a ele por isso somos seus servos ao servi-lo fazemos com alegria porque demonstramos nossa gratidão que fazemos parte do seu reino deste modo servir a Deus é uma resposta do cristão aquilo que Deus fez em nossa vida como ele nos chamou para sermos seus filhos nossa decisão de servi-lo significa sermos ativos e contribuir para o seu reino de forma prática podemos servir a Deus de muitas maneiras por meio da devoção e fé pessoal servimos a Deus com nossa adoração também servimos a Deus com a prática do bem de amar ao próximo quando servimos ao nosso irmão em suas necessidades todos estamos servindo a Deus praticando o amor de Jesus o qual ele nos mandou servir a Deus também é contribuir com o seu reino sobretudo por meio da comunhão com uma igreja local dentro de uma comunidade cristã existem diversas demandas que precisam do envolvimento e serviço daqueles que servem a Deus por isso é possível servir de diversas maneiras tais como evangelizando, contribuindo no culto, no ministério infantil, na liderança dos jovens na visitação aos enfermos e aos necessitados portanto, servir ao Senhor tem uma dimensão espiritual nova em prática humana visto que ela nos leva à necessidade do outro se queremos servir a Deus, mas encaramos isso de uma forma estritamente religiosa corremos o risco de não cumprir aquilo que Jesus nos chamou a fazer que envolve amar ao próximo como a nós mesmos então irmãos, que Deus nos ajude a amá-lo assim como ele nos amou e que nossa resposta, a sua graça, seja servir-o com muita alegria então agora eu acho, meus irmãos, que nós tivemos uma ideia do que exatamente é servir a Deus servir a Deus não é só ir na igreja a semana inteira, trabalhar para a igreja sabe? Fazer caridade não, servir a Deus é servir-o com toda a nossa alma, com todo o nosso coração principalmente obedecendo a palavra e obedecendo o que Ele nos manda fazer ok? Fiquem na paz, voltem em breve ok? vamos lá